Gugu e vai ser recebida agora com o amor da plateia, vem aqui, Carinha de Anjo Daniela Aedo Oi, tudo bem? Olá, como está? Olá, tudo bem? Muito bem, ela está muito bem, que linda Olha aí, para você Olá Oh, mandou beijo, gente Que gracinha, ela não é criança, né? Quantos anos ela tem? Quantos anos você tem, Daniela? Quantos anos você tem, Dani? Seis Seis, só? Só seis? Solamente seis? Sim Sim, não está mentindo Não está mentindo? Não Não? Mas parece que você tem mais, porque tem muita sabedoria em sua cabeça Meu Deus do céu, que paixão Você é casada ou soltera? Dice se é casada ou soltera A ver, dí a verdade, Dani Dí a verdade, Dani Ah, em México tem um novio Tem um noivo no México Que danada Como, como se chama seu novio? Gabriel Gabriel Soto Gabriel Soto E é bonito como você Guapíssimo Agora você sabe por que que a novela é um sucesso, né? É um grande sucesso do SBT, a carinha de anjo Mas ela é demais, demais Agora, o que lhe gusta mais? La trabajar ou las férias? Dice se te gusta mais trabajar ou las vacaciones Mira, é que trabajar a veces te diviertes Então as duas coisas Gente, eu não aguento Vou dar um sapo, né? Ou vou dar um sapo ou vou dar uma escurrida É a primeira vez que vem ao Brasil? Sim Sim? Le gusta? Está gostando? Me encanta Conoce a Thalía, a actriz e cantante? Thalía É mexicana também Não a conheço muito bem, mas eu tenho seu disco Ah, então lhe gosta Muito Você, você tem vontade de ser como Thalía quando você é mulher? Dice se você tem vontade de ser como Thalía quando você crescer Sim Sim Su novio gosta de sua atuação na televisão? Dice se a seu novio gosta de sua atuação na televisão? Dice se a seu novio gosta de sua atuação na televisão? Não Não? Não? E ele trabalha na televisão? Su novio? Sim Também? Ajá Na mesma novela? Sim E quem é? Quem é? Quem é o seu novio? Que papel faz na novela, o seu novio? Rogelio Qual é? Qual é? Rogério Rogério, gente, é o noivo Palmas do noivo Guapíssimo Guapíssimo Entendi Tem muito trabalho quando você tem que decorar o papel Poner na cabeça o papel, não Dice que quando memorizas um papel é muito difícil para memorizar o papel, não Em novelas? Sim Não, não me o atendo Me ponem um... Sim, um ponto eletrônico Ah, sim Mas mesmo assim, não é fácil, é uma coisa muito difícil Bom, a primeira vez Le dijeron a minha mamã que se não aprende a usar essa coisa no oído Porque não usava muito bem, não estaria na novela Ai meu Deus, mas que paixão que ela é Pois agora já o manejo bem Agora você o maneja bem Ahorita te manejo bem Sabe, sabe Eu preciso muito aprender Eu tenho que viver muito para aprender essas coisas Que menininha danada Eu não sei usar ponto eletrônico Eu brigo com o ponto Eu falo, ah, já perguntei isso O ponto fala, pergunta isso Eu digo, já perguntei Já fiz essa pergunta Agora mandeja bem E fala com essa cara Você é uma gracinha Favorita Ai meu Deus Olha, meu Deus Deixa eu dar uma rosa da Cátia Janine para ela Porque acho que ela nunca viu essas flores lá Isso aqui é de matar Le gusta flores? Essa é uma roça especial Muito bonita É de verdade Uau Obrigada Evie Evie Ai meu Deus Que paixão Quanto tempo ela vai ficar aqui no Brasil? Quanto tempo até essa cara aqui no Brasil? Muito pouco Amanhã já me vou Ela vai embora amanhã, gente Ai que peninha Ai que gracinha Não me quero ir Olha Me quero quedar com todos ustedes Ai meu Deus Que paixão, gente Que paixão de menina Olha, você vai deixar muita saudade pra gente E a gente vai ficar torcendo pra você voltar Muito rápido para o Brasil Que te ama O Brasil te ama O que dijo? Dijo que o Brasil te vai extrañar muito Porque o Brasil te ama muito aqui Eres uma ídola Eu também os quero muito e os vou extrañar Ai meu Deus Agora vamos até ali Para o pessoal que você inteirinha Bem de perto Vamos até ali Para você receber os aplausos Dessa plateia que te ama E eu quero voar Esse disco o que que é? Para ti Ai que lindo, querida Ela autografou e tudo Autografou? Aqui, ó Ai verdade, tá aqui Que linda Muitas graças Vamos ali até a plateia Para você receber os aplausos do Brasil Ai meu Deus Que paixão que ela é Só pra ela agora Só ela, só ela Isso assoprou Assoprou o bem Meu Deus Ai, tchau linda Vai com Deus Vai com Deus Linda Linda Te quero E te quero muito Mua Mua Meu Deus Que doi mi coração Hermesco Que grafinha que ela é Não, gente Meu Deus Meu Deus E le tchau E le tchau para o Brasil Ela falou Ela tá achando que é muito cedo Para ele ir embora Ai, eu vou sim Todo mundo dando tchau pra ela Carinha de anjo Daniela, vai com Deus Meu amor Meu Deus Olha Ai, minha paixão Linda Vai com Deus Obrigada Tchau Linda Meu Deus Que coisa apaixonante Essa menina Gente O beijinho Que faz assim O vento vai levar